Alô? Opa, é do toicinho de ouro? O que você tem no cardápio de opções saudáveis? Tá, tá. Não, não, isso tá bom. O cheese, egg, bacon, calabresa, salada. Isso. Acompanha fritas, não. Tá, não precisa esquentar, não. Pode trazer, assim, a embalagem térmica, porque daí eles friam um pouco e eu desconto as calorias, tá bom? Pra beber, bom, um refri, é... diet, por favor. Dois litros. Bom, a gente começou meio anos 60, né? Onde as cidades começaram a crescer. Meu nome é Paulo Saldiva, eu sou médico, vivo em São Paulo, tenho um caso de amor com a cidade. E eu acho que não sou só eu, cada vez mais pessoas moram nas cidades. Porque aqui tem um agito, tem um emprego, mas também você pode encontrar doença e prejuízos pra sua saúde. Mas dá pra consertar. Portanto, nesse vlog aqui, o Urbanite, que a gente tá conduzindo na TV Cultura Digital, nós vamos explorar as coisas que acontecem na cidade, que a gente nem sabe, mas estão interferindo com a nossa condição de vida. E também como que a gente resolve esse nó. Vai ser legal, pode vir com a gente. Você já notou que as pessoas do seu lado, e até você mesmo, tá cada vez mais redondo, nós estamos engordando? E isso acontece principalmente nas cidades. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de obesidade. Não é por menos, né? A gente trabalha sentado, apertamos, digitamos computadores, comemos errado, e as pessoas ficam fissuradas em comidas de alto teor calórico. A ponto até de estar tomando banho numa banheira cheia de Nutella. Não posso falar chocolate doce? E também, algumas pessoas até tomam banho em chocolate em banheiras. Tá bom, então vamos nessa. Bom, só queria dar uma informação. Opa! Chegou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. E o alarme se dá porque, se continuar nesse ritmo, na próxima década, mais da metade das nossas crianças terão sobrepeso ou obesidade. O excesso de gordura funciona como obstáculo à ação da insulina, fazendo com que, então, as nossas crianças, hoje, tenham o diabetes do tipo 2, de adulto, como o mais frequente. Ou seja, superando o diabetes infantil, infanto-juvenil, que era o diabetes do tipo 1. Isso não é bom. Vamos discutir agora cinco formas pelas quais a cidade induz um ambiente engordante. E a primeira delas é a genética. A gente, ao longo da história da evolução humana, nós tivemos que conviver com períodos de carestia de alimentos. Então, o mundo passava fome e não tinha excesso de gordura, de alimentos, de proteína e de açúcar. No entanto, quando a migração para as cidades ocorreu e houve a produção de alimentos em escala industrial, nós deixamos de passar fome para ter excesso de alimentos. Então, aquilo que nos manteve vivos nos períodos onde havia carestia, passou a ser um problema quando a gente deixou de ter carência de alimentos. E aquelas pessoas hoje que a gente tem uma certa inveja, aquela pitadinha de ódio, por que não dizer, porque elas comem de tudo e não engordam, ainda reclamam que querem engordar e não conseguem. Enquanto você está passando, mastigando tubérculos de baixo teor calórico, elas eram que morriam, as que morriam nos períodos de fome e agora passam a ser as pessoas saudáveis nas ruas da cidade. Então, existe sim uma genética da obesidade. O segundo fator que existe nas cidades que favorece a obesidade não é de natureza genética, mas fala sobre a epigenética. Epigenética é uma modificação da expressão de alguns genes a partir de demandas ambientais. Não é fácil hoje constituir família. As pessoas preferem acumular recursos, trabalhar mais e aí decidem ter filhos. Ou seja, cada vez mais, no ambiente urbano, as mulheres vão ter filho mais tarde, depois de terem matado todos os leões da vida para poder constituir uma família sólida e ter condições de ter filhos e educados. Ora, quando você tem uma gestação mais tardia, a placenta tem dois lados, uma do feto e uma da mãe. O lado materno pode não ir tão bem, porque a mãe já está um pouquinho mais acima de 32 anos, por exemplo, 30, 32 anos. E isso pode fazer com que a placenta não vá tão bem, então o feto tem que correr atrás. Vai correr atrás como? Salvando o cérebro, aumentando o nível de glicose circulante e absorvendo os alimentos com a melhor eficiência possível. O mesmo ocorre em partos prematuros ou em tesiárias programadas, que se tira geralmente as duas últimas semanas da gestação. Crianças que nascem pequenas e têm que lutar para se manter frente a um período de uma certa carência, elas passaram fome também. E vão lançar mão de mecanismos de aumento de eficiência e de absorção. Por isso que essas crianças têm maior risco para diabetes do tipo 2 e obesidade na fase adulta. O terceiro aspecto que existe na cidade é o tipo de alimento que a gente consome. Vou fazer de novo. Brotos, escutem aqui. Eu sou bem para a Fentex. Vamos fazer o comentário de Abjura e vamos nessa. Chegamos ao terceiro ponto do ambiente urbano, que são aspectos culturais e comerciais. Você não produz mais, você vai comprar em algum lugar. Agora, vamos nos lugares que você compra alimento. Veja, no momento que a criança está abandonando uma alimentação láctea para desenvolver um repertório de sabores, ela vai sentir o gosto de outras coisas na boca e vai, então, saber quando que ela informa ao hipotálamo que ela já está sendo alimentada com aquilo que lhe dá prazer. Se você vê o que tem nas gôndolas, principalmente no caixa, onde a criança fica parada esperando a mãe passar as compras, o pai passar as compras, você vai ver que tem um monte de porcaria associada a uma recompensa. Ou seja, a criança pede, ele quer a recompensa, ele quer o brinquedinho, mas ganha de presente dieta inadequada. Ela monta um repertório de sabores que vai lhe dar o prazer e a saciedade a partir do que engorda. E essas mudanças são muito difíceis de reverter depois, através de reeducação alimentar. Portanto, existe uma cultura de induzir obesidade nas nossas crianças por consumo inadequado. Bom, o quarto ambiente presente nas cidades que favorece a obesidade é a violência. As crianças não usam mais as ruas, seja pela violência do tráfego ou pela violência criminal. Foi-se o tempo, como eu, que jogava bola na rua e minha mãe saía. Ô moleque, para de jogar bola, vem comer. Agora não. A mãe tem que dizer assim, ô moleque, para de comer e vai jogar bola. Tem que ser levado, porque ele não pode andar pelas ruas. E isso acontece numa fase onde até a puberdade você faz novas células gordurosas. Ou seja, as células gordurosas se dividem. Isso dá uma avidez por gordura. Aquele efeito sanfona, que a gente faz dieta, faz dieta, faz dieta e emagrece. Depois passa um final de semana e engorda tudo. É porque você tem essa memória de obesidade. E as crianças que estão acima do peso, tem muito mais chance de virarem adultos obesos. Ou seja, você define isso dentro da infância e da adolescência. O quinto fator é o próprio ritmo de trabalho da cidade. O estresse está convivendo com a gente todas as horas. E vamos lembrar que quando você está muito nervoso ou triste, você caindo de boca naquele chocolate, que vai fazer secreção e simular secreção de serotonina, que é um tranquilizante, é um ansiolítico. Ele ajuda. Além disso, você não tem tempo nem para se cuidar, quanto mais para interromper o trabalho para comer. Então você come qualquer porcaria hiperprocessada, enquanto vai trabalhando e perde a noção de que é o momento que você tem que parar de comer. A renda também não está fácil, a vida anda bicuda para todo mundo. E alimentos de baixa teor nutricional, hiperprocessados, eles são muito mais baratos do que a comida natural. Eu gosto da psicopatologia do trabalho urbano. E eu vou muito nos aeroportos vendo aqueles livros de autoajuda para o executivo. Tem sempre lá, voando com as águias, caminhando com os lombos, mas não tem nenhum dormindo com jabotis. A gente não consegue relaxar e, consequentemente, comer com a tranquilidade necessária. Ficamos sentados trabalhando e também sentados em congestionamentos intermináveis. Isso é a melhor receita para engordar bastante. Quanto mais trabalhamos, mais gordo ficamos. Eu podia falar assim, então, como você vê a obesidade na sua dieta? Ele é todo o planejamento urbano, é mobilidade ativa, é recuperar as ruas. Áreas de lazer para que a gente possa caminhar, a segurança pública, a qualidade das calçadas, enfim. Tem uma série de coisas que interferem e, principalmente, o ritmo de vida e essa ansiedade para a gente produzir. Espero que você tenha gostado, mas se você tiver alguma dúvida, comentário, deixa aqui embaixo. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês e muito obrigado. Abração, tchau. O enxadão das horas bateu 11 horas. Vamos embora, João. Eles estão comendo a marmita. O que você trouxe na marmita hoje? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. Muito legal. 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 Tchau.